Aê de cachorro belga Aê de cachorro belga Coita bonde de Max Coita bonde de Max Fica de todas garulagas Fica de todas garulagas Fica de todas garulagas Fica de todas garulagas Tô na brisa, muito louco, não tem como disfarçar Esse baile tá lotado, eu vou ter que embrasar Olhei pro lado e pro outro, comecei me pressionar Tem loirinha, moreninha, vou chegar e vou sarrar Vou sarrar, vou sarrar, vou chegar e vou sarrar Tu gostou da morena, eu vou logo te avisar Tu fica com a morena que na loira eu vou sarrar Tu fica com a morena que na loira eu vou sarrar Tu fica com a morena aqui na loira eu vou sarrar Vou sarrar, vou sarrar Vou sarrar, vou sarrar Vou sarrar, vou sarrar Na tona brisa muito louco não tem como disfarçar Esse baile tá lotado eu vou ter que embrasar Olhei pro lado e pro outro, comecei me pressionar Tem loirinha, moreninha Vou chegar e vou sarrar Vou sarrar, vou sarrar Vou chegar e vou sarrar Vou sarrar, vou sarrar Vou chegar e vou sarrar Tu gostou da morena? Eu vou logo te avisar Tu fica com a morena aqui na loira eu vou sarrar Tu fica com a morena aqui na loira eu vou sarrar Tu fica com a morena aqui na loira eu vou sarrar Vou sarrar, vou sarrar Vou sarrar, vou sarrar Vou sarrar, vou sarrar E aí, Legenda Funk, original!